Olá pra você que acompanha aqui o Digitalx, direto do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Ao meu lado, Henrique Ribeiro, E-Commerce Digital Manager, na Avon. Olá Henrique, obrigado pelo seu tempo. É um prazer, tudo bem gente? Obrigado pela oportunidade aí, Gabriel. Muito legal poder falar com vocês. Ah, eu que agradeço, vai ser sensacional a nossa conversa. Inclusive, Henrique, mais cedo eu estava conversando com o Eric também ali, que é na equipe junto contigo, e a gente teve uma conversa bem legal sobre essa transformação digital da Avon Taon. Então, como é que foi esse processo de digitalização? Agora, contigo, eu quero... Inclusive, fica a dica aqui, vou deixar o link aqui pra vocês acompanharem. E contigo, eu quero entender esse processo de fato, como é que funcionou pra você movimentar mais de um milhão de representantes nessa digitalização. Então, Henrique, a questão é essa. O desafio é entregar conhecimento pras embaixadoras e acabar com o mês delas serem substituídas. Como é que foi esse processo? Olha, quando a gente olha o número bruto, o número cru, as representantes que usam ferramentas digitais, elas têm 33% maior potencial de lucro. Isso é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa explicar pra essas mulheres que a tecnologia entra como um complemento na vida dela. Assim, isso é muito legal que a gente viu em pesquisa. As pessoas acham que o brasileiro não é necessariamente tão digitalizado assim. E, tipo, do alto dos profissionais digitais que trabalham com isso, tem um pouco dessa arrogância. A nossa representante, ela sabe usar. Ela sabe usar todas as ferramentas. Ela sabe que o digital não tem volta. Mas, o que tem uma coisa que é uma cultura que a gente precisa quebrar, e é uma cultura que vem desde a inteligência artificial e de quão sofisticadas essas coisas são, é que o digital não vai substituir relações humanas. Então, o nosso trabalho é mostrar pra ela que essas coisas funcionam, mas que não substituem o elemento humano e a consultoria que elas dão. Elas vendem no bairro dela, elas vendem na região dela, elas vendem pras pessoas que ela conhece. E ela entrega ali não só um produto, ela entrega um valor, um conhecimento, uma proximidade. O que a gente mostra e tenta treinar e fazer comunicação e explicar pra ela é que a gente vai continuar fazendo isso, só que de uma forma diferente. É um processo até de educação mesmo, dela entender que o digital vai potencializar as vendas dela, né? Não vai substituir. Exatamente. E deve ser bem difícil. Como é que é, na prática, esse processo oferece cursos? Então, treinar mais de um milhão de representantes é um negócio, acho que financeiramente, estruturalmente, humanamente. Não vou falar impossível, mas muito desafiador. Então, a gente faz momentos de treinamento pra elas, a gente tem uma plataforma de treinamento, a gente treina muitos times de venda, a gente faz muita comunicação pra essas pessoas. Então, a gente já tem uma grade de comunicação pra essas representantes, pras camadas de venda, de qual é a oferta, de, sei lá, ações sazonais, Natal, Dia das Mães, todo esse calendário e os encontros pra conhecer novos produtos. Nesses encontros, a gente tem um pedacinho explicando sobre digitalização, sobre a ferramenta. E, claro, quando você quer motivar as pessoas, você tem que dar um benefício. Sim. Então, a gente faz sempre. Sempre a representante digital tem uma oferta especial nas plataformas digitais. Seja desconto num produto, um cupom de desconto. O cupom de desconto no nosso e-commerce, pras representantes, na primeira compra, ele é maior que o desconto de primeira compra do consumidor normal. Então, a gente acaba fazendo esse combinado de treinar as camadas de venda, faz treinamentos periódicos com elas, muita comunicação e benefício. Até porque vocês têm muito forte, né, que as representantes fazem parte, elas estão na venda. Você conversando comigo, a gente estava falando sobre o futuro, né? Você falou que não vão largar a mão dessa venda humanizada, né? Então, acho que é bem interessante. Apesar do digital, a gente tem ali as representantes sempre ali dando um rosto e dando ajuda, auxílio para os clientes. Sim, sim. Assim, se tem uma coisa que é clara para a gente é que a venda por relações fez a empresa chegar onde está e vai fazer a empresa se sustentar. Não. E o trabalho do digital é fazer com que esse processo não se perca e ele seja potencializado. É ter um botão do WhatsApp, por exemplo, no nosso e-commerce, para você falar com a representante, tirar dúvida de produto com ela. Então, a gente sempre, sempre vai trabalhar nisso. E o nosso crescimento do e-commerce está muito pautado nisso. Em comunicação, o que a gente faz? Comunica a marca, comunica o novo posicionamento, comunica novos produtos, mas comunica que essa pessoa pode, essa consumidora pode comprar com uma representante e pode comprar no canal digital. E nesse canal digital, que também tem uma representante junto, porque ela cria as plataformas dela. E a representante, por outro lado, vendo esse benefício de ter desconto, de ter um treinamento, e a marca falando que pode comprar com ela de qualquer forma, ela também vai ficando engajada de usar as ferramentas digitais. E isso, o e-commerce vai crescendo. A estratégia principal para a gente fazer o D2C alavancar é isso. É marca comunicando o canal novo e a representante ajudando ele a crescer. Então, pessoal, só destacando o que a gente conversou aqui, a gente falou de uma marca que faz questão de ter as representantes trabalhar com pessoas e estar falando aqui do processo de mostrar para elas que o digital, ele serve também para potencializar, ele serve para ajudar nas vendas. Então, é isso, né? É isso. O digital, e acho que a gente aprendeu muito isso com a pandemia, porque a gente tinha essa expectativa de que com a pandemia, o digital ia ser dono de tudo, a venda presencial, os canais físicos, eles iam reduzir drasticamente e quando, ainda bem, a pandemia passou e tudo deu certo, a gente viu que a vida continua e as pessoas sentem falta de se relacionar com pessoas. O digital tem que ser um facilitador disso. E a gente tem sempre essa mensagem clara, a gente trabalha dessa forma e a gente tenta, ao máximo, deixar a representante segura disso, que é a tarefa mais difícil. É mais legal. Henrique, muito obrigado pela aqui do seu tempo. Vou deixar um tempo aqui para você dar uma consideração final e também dar o seu link para quem quiser perguntar para você e te encontrar nas redes sociais. O que ele vai pesquisar? Bom, primeira coisa, obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês. Eu já admiro vocês de longa data, então estar aqui podendo bater esse papo rapidinho é muito legal. E, gente, se alguém precisar de alguma coisa, Henrique Ribeiro no LinkedIn ou HC Ribeiro, Henrique Choque no Instagram, que é um micrame não muito fácil, mas fiquem à vontade, estamos juntos, precisando. Estamos aí. É isso aí. Obrigado, Henrique. Obrigado. Obrigado a você que ficou até aqui. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri